Voltou no meu amor e o meu carinho Pois sonho um dia ter você bem vindo Eu te amo Por seu amor farei tudo na vida Pra um dia ter você, minha querida Eu te amo O nosso amor não vai ter fim Pois viverá para sempre Quero sentir, meu bem Os teus carinhos A vida então viver Sempre juntinhos Para sempre O nosso amor não vai ter fim O nosso amor não vai ter fim O nosso amor não vai ter fim